Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu estou com o novo Fiat Pulse 2022, essa daqui que é a versão Impetus topo de linha, nova motoração 1.0 turbo, então se inscreva aqui no canal, já dê seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e senta aí que vocês vão conferir todos os detalhes do novo Fiat Pulse 2022. Então vamos lá pessoal, vocês conheceram inicialmente o Fiat Pulse quando ele foi apresentado lá no Big Brother, o carro que a Juliette ganhou na final do Big Brother Brasil. Então eu vou mostrar para vocês a versão topo de linha que é exatamente igual a que ela ganhou lá no BBB. Então vamos lá pessoal, versão topo de linha, teto aí, bitom, vou mostrar para vocês. Nessa versão nós temos aí os faróis 100% em LED, que inclusive é um item de série, tem os faróis em LED com o DRL na parte superior, fazendo a luz de posição também, com ali a luz de seta halógena como vocês viram. Detalhe aqui cromado em volta do retrovisor, aliás desculpa, em volta do farol de neblina que é em LED também. Essa versão conta com o sensor dianteiro e o símbolo da Fiat ali é cromado com a bedzinha da marca. Na versão Impetus você tem esse detalhe aqui cromado, as demais tem um outro tipo de acabamento. Notem o sensor dianteiro também ali na parte inferior. E ficando bem de frente, vocês estão notando aí o estilo visual do novo Fiat Pulse 2022. Lembrando que se você está em busca de um carro zero barato na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e confira que vocês vão encontrar o melhor preço. Então pessoal, notem que a grade aí segue o estilo da Fiat Strada, então aí é uma grade bem semelhante, mostrando aí mais uma vez, faróis aí do carro. Vou aproveitar e mostrar para vocês como que é a iluminação dele, mas antes disso, mostrar um pouquinho aqui das rodas de liga leve deste modelo que usa um pneu 205 perfil 50 Aro 17. Lembrando que ele usa aí esse detalhe aqui do aplique, ligando uma peça a outra. E confirmando para vocês que é uma plataforma MLA, enfim, é uma plataforma modular completamente diferente do que é a do Argo, apesar de algumas coisas serem semelhantes que eu já vou mostrar para vocês. Porém, a base é completamente diferente, não tem nada parecido com o que é o Fiat Argo nesse sentido estrutural. Então, eu vou ligar o carro, vou deixar para vocês aqui o farol baixo acionado, vou abrir o capô e mostrar lá a motorização para vocês do Fiat Pulse, pessoal. Então, vou acender aqui, já acendi lá, motor 1.0 turbo de 3 cilindros, injeção direta de combustível, são até 130 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca aí de 20 quilos de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades e 0 a 100 em 9,4 segundos. Ou seja, o melhor 0 a 100 da categoria, notem aí que não há forro para isolamento e tudo mais, porém, é um carro que é relativamente silencioso. Notem aí mais uma vez os faróis para vocês do carro, estão aí farol de LED, mostrando todo o conjunto, na parte inferior a luz de neblina que tem sistema Corning Lights, se a gente virar para um lado ele acende, se a gente virar para o outro ele também acende. Então, aí agora mostrando para vocês o conjunto com a luz de neblina acionada. Então, a gente tem essa luz de neblina aqui na parte inferior, estão aí os detalhes para vocês e notem um extratorzinho de ar aqui, olha, vazado, pessoal, para ajudar aí na aerodinâmica. Mostrar agora para vocês como que fica o conjunto ótico apenas como DRL. Então, notem aí como que fica o visual de DRL do carro para vocês. novo SUV compacto da Fiat, o BSUV. Vou desligar só para diminuir um pouco do barulho aqui de motorização, enquanto a gente está conversando e mostrando o carro. Dando uma distanciada, vocês vão ver aí todas as características desta versão. Então, modelo aí com um pouquinho mais de 4 metros, mostrando os detalhes para vocês, entreixo na casa dos 2,50 metros, estão com esse ponto muito semelhante ao que é o Argo. Tanto é que portas são a mesma, teto e praticamente o porta-malas também. São esses pontos que é do Argo. Porém, não quer dizer que ele seja desenvolvido sobre a base do Argo. É uma base nova, mas que a Fiat aproveitou as mesmas peças, assim como eles fizeram entre Strada e Mob. A Strada é uma plataforma completamente diferente do que é o Mob, mas compartilha algumas peças estéticas, né? Vamos dizer assim. Retrovisor pintado em preto nessa unidade, biton, símbolo da Fiat Elite com easter egg. E aqui o teto biton com rec, porém não tem teto solar, tá pessoal? A gente tem o trancamento pela maçaneta, colocando a mão a gente destranca, e também tem partida remota. Então, se a gente fizer um trancamento, confirmar esse trancamento e apertar duas vezes, a gente tem a partida remota desta forma aí que vocês estão vendo, que inclusive eu vou aproveitar e mostrar a assinatura das lanternas traseiras do Fiat Pulse. O porta-malas é muito parecido, porém é diferente, já que a placa está no porta-malas e não no para-choque, né? Então, essa é a assinatura da parte traseira do carro. Só apertando aqui, mostrando para vocês que a seta é em LED, porém a realógena, certo? Luz de freio também em LED. Sensorsionamento traseiro, saídas falsas de escapamento, para dar um ar aí de imponência para o SUV. E a nomenclatura Pulse, que é uma base, né? Uma grafia totalmente nova, a câmera de ré fica posicionada lá em cima. E a nomenclatura Impetus Turbo 200, que são 200 Nm de torque, o que dá aí mais ou menos cerca de 20 kg de torque máximo. Apertando duas vezes, a gente tem a abertura do porta-malas, logicamente que não é elétrica, né? Mas a gente tem aí o porta-malas de 370 litros. Então, o que aconteceu? Como ele é um pouquinho mais largo, comparado ao largo, isso fez com que eles reduzissem essa parte aqui, então isso aqui ficou melhor, aproveitando mais o espaço. E notem que essa ponta aqui também é um pouquinho mais avançada, o que deu esse aproveitamento de 370 litros de porta-malas para o Fiat Pulse. Então aí, o step, mostrando aí para vocês do carro. Abaixando aqui, mostrando aí para vocês um pouco mais do modelo. Notem aqui, é um easter egg, pessoal. Notem um Fiat Pulse, né? Na cidade, no ambiente fora de estrada. Então aí para vocês, um easter egg no meio do vídeo aqui que eu encontrei. O aerofólio ali, muito parecido com o que é do Argo, já que o porta-malas é praticamente igual, né? Muda um pouco ali da disposição, mas muito parecido. Bom, lembrando, né pessoal? Não tem freia-disco na parte traseira, tá? Freia-disco apenas dianteiro. A gente vai fazer o nosso teste instrumentado depois e contar aí como que é o comportamento. E se aplica aqui até que é bem alto, né? Para esconder um pouco da altura do carro. Na versão Impetos, você tem a moldura na parte inferior aqui, cromada do vidro. Bom, na parte traseira, aqui ó, tudo em plástico, nessa unidade. Maçaneta no estilo prateado, vidro elétrico automático nas quatro portas. Banco revestido em couro, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com isofix. Lembrando que o banco é bipartido, mas não tem apoio de braço central. Essa unidade só tem apenas saída USB traseira, não tem saída de ar, pessoal, em um porta-objetos, tá? Eu achei que poderia ter uma saída de ar traseira, eu acho que faria mais sentido nesta versão. Lembrando que ele tem essa badzinha do símbolo da Fiat e airbag nos bancos, tá? Os bancos são totalmente novos, uma nova estrutura de banco, muito mais segura, né? Muito mais confortável e a gente percebeu isso. Bom, aqui ó, esse banco está ajustado para a minha altura, notem aí que tem um espaço na conta. Para quatro ocupantes dá para ir muito bem, porém cinco fica um pouquinho apertado, né? O espaço aqui central é um pouquinho mais estreito, mas quatro leva muito bem, ó. Então, aí os detalhes para vocês do Fiat Pulse 2022. Nessa unidade, ó, o teto é revestido com tecido preto, tem uma iluminação aqui em LED, LED amarelo, quase branco. E uma rápida passagem aí pelo console, mostrando para vocês um pouco do Fiat Pulse 2022. Então, ó, vamos aproveitar e mostrar aqui um pouco mais do carro para vocês na parte dianteira. Enquanto isso, já se inscrevam no canal, já deixe seu like, é muito importante, compartilhe esse vídeo e mostre para todo mundo aí que estava interessado em comprar o SUV da Fiat, né? O novo Fiat Pulse. Aqui, ó, o acabamento prateado, né? Então, a folha de porta completamente diferente, folha de porta não, né? A skin de porta completamente diferente do Argo, com esse detalhe aqui, né? Revestido em couro. Vida elétrico automático nas quatro portas, então aqui os detalhes, né? Retrovisor não tem rebatimento elétrico, apenas a função tilt-down. E aqui também nós temos outro easter egg, ó, né? É o mapa da Itália. Então, aqui, né? Mais alguns detalhes aí para vocês, ó, de easter egg do Fiat Pulse 2022. Aqui, banco revestido aí em couro, mais uma vez, com o airbag no banco, ajuste de altura manual para o motorista. Então, aí os detalhes do carro. E mostrando aqui um pouco do espaço interno, né? Assim como ele deriva, né? Vamos dizer assim, do Argo, né? Num conceito de estilo, né? Você tem aqui uma boa posição de dirigir. Lembrando que ele tem altura e profundidade, né? Ajuste de volante, então isso é muito bom. Mas é só nessa versão, tá, pessoal? As demais é só altura, não tem profundidade. Então, aí os detalhes, né? Mostrando aí todo o conceito para vocês. Então, bora para a parte interna, para a gente mostrar o que é o Nivus da Fiat, né? Ele tem o mesmo conceito. Ele usa uma base muito semelhante, porém, é um carro diferente, né? O Nivus é um SUV do Polo, aqui seria o SUV do Argo. Bom, chave do carro, nomenclatura Fiat. Vamos colocar aqui, ó. A gente tem um porta-chaves aí posicionado. Então, aqui, ó, dando a partida. Painel de instrumentos ali mostrando os detalhes. Vamos só diminuir aqui a força do vento. Agora sim. Volante revestido em couro, base levemente achatada, né? A costura preta, função esporte, limitador e piloto automático. Detalhes aqui. Ele vem aí com comandos do painel de instrumentos, né? Atendimento de chamada, pedal shift do câmbio automático do tipo CVT, que simula sete velocidades. Então, aí os detalhes, né? Quem sabe esse conjunto também vá para o novo Renegade. Então, mais ou menos, o que vocês estão vendo aqui, muito semelhante ao que pode vir no novo Renegade. Lembrando que essa plataforma aqui, né? Ela vai ser o Pulse, né? Basicamente, ele é o pai do novo Fiat Argo. O Fiat Argo vai herdar muita coisa do que vocês estão vendo aqui futuramente. Acendimento automático dos faróis. Vem com sensor de chuva. Retrovisor crepuscular também. E o painel de instrumentos é o mesmo da Toro. Então, notem que internamente ele é muito mais parecido com a Toro do que com o Argo. Então, ó, painel de instrumentos ali, você tem alguns temas, né? O modo mais econômico, ele vai mostrando aí. Aqui, mais vazio. E o contagiros, lembrando que na função Sport, ele muda a grafia aí, ó. Fazendo um visual mais interessante. Certo? Então, aí os detalhes. Puxando para baixo o percurso, né? A gente andou bastante, então nem considerem consumo aqui. Então, aí alguns detalhes. Parte de veículo. Aqui temos informações interessantes, né? Força G, pressão da turbina, enfim, contagiros. Nessa outra região aqui, opa, nessa outra região, assistente de direção, porque ele conta com frenagem semi-autônoma e assistente de faixa, tá, pessoal? E aqui, TPMS, tempo de revisão e tudo mais, assistente de segurança, né? Detalhes de airbag, configuração aí, iluminação, som. Lembrando que eles estrearam, né? Um sistema que chama Fiat Sound System, que é um sistema de som melhor até do que do Argo, que eu acho muito bom, por sinal. Então, aqui os detalhes do painel de instrumentos para vocês. Bom, na parte inferior, os comandos muito parecidos do que a Fiat Toro. Então, comandos de volume, TC+, que é um item de série, controle de tração e estabilidade, também é um item de série, tá, pessoal? Sensor dianteiro e traseiro para desativar, assistente de faixa, ar-condicionado, trava das portas, né? E demais funções. Aqui, ó, um ponto interessante. Quando ele está branco, você tem força do vento, certo? Vocês estão vendo a força do vento. Quando a gente aperta, ó, notem que ele ficou colorido, é ajuste da temperatura, que é um ar-condicionado digital de apenas uma zona. Então, ó, quando a gente está em qualquer outra função, ou CarPlay, ou Android Auto, lembrando que o sistema é sem fio, essa barra permanece. E aqui, ó, a gente tem o ajuste da temperatura. Então, se a gente está dessa forma, vocês vão notar que aqui, ó, aparece a força do vento e vem esse pop-up. Quando a gente aperta, notem que é só aqui, ó, muda o detalhe de temperatura, certo? Então, aí, uma curiosidade para vocês. Ele vem com carregador sem fio, um porta-objetos, uma tomada tipo C e outra USB, estão aí os detalhes. Aqui, porta-copos, mais um porta-objetos. Detalhe aqui de porta-objetos também, certo? E a central multimídia conta aí com Apple CarPlay, Android Auto sem fio, como eu havia falado, GPS nativo, que é um ponto interessante para esta versão. Parte aí de mídia, conforto, né, que eu já tinha mostrado para vocês, navegação. Então, é uma central de 10 polegadas, parte de telefonia. E aqui, veículo, a gente tem mais alguns ajustes, né? Então, a gente tem aqui o perfil, detalhe de tela, segurança, né, frenagem autônoma, enfim, aqui, né, o detalhe de parque assist, né? Que não é parque assist, na verdade, né, mas sim os detalhes, né, da câmera de ré e o visual, é o sonoro, né, do pipipi, basicamente. Então, aí, o volume, né, que você quer do dianteiro e traseiro, parte de data e hora, sincronizador de GPS, fim, câmera, né, portas e travas. Aqui, por exemplo, a gente pode, né, tirar a parte do buzinar ou trancar e destancar, por exemplo, easy entry, né? Então, aí, todos os detalhes para vocês. E aqui, a parte de áudio, né, equalizador, então, a gente pode ajustar aqui dessa forma, né, para deixar um áudio aí bem legal, adaptação de volume, né, fim. Então, tudo aí com relação ao carro e os aplicativos, né, então, você tem mais algumas funções com o Fiat Pulse. O console é plástico duro, tá, pessoal, mas com uma textura diferente. Então, aqui, essa textura aqui muda de acordo com a versão, notem que eles combinam, né, portas aqui e tudo que tem direito, então, o match é bem legal. Porta-luvas aqui do carro e espelho, né, sem iluminação no passageiro e no motorista você tem essa persianazinha aqui. A iluminação, como eu falei para vocês, é em LED agora na versão, né, do Fiat Pulse. Certo, pessoal? Por fim, um baúzinho aqui, revestido em couro. Notem que eles colocaram um tecido justamente para evitar que faça barulho de couro, né, raspando. Então, aí, os detalhes para vocês, ó, um porta-lenço, tudo que tem direito aí do Fiat Pulse 2022. Fiat Pulse 2022, certo, pessoal? Então, aí, mostrado tudo para vocês do carro, mostrando aí mais uma vez, né, o detalhe do porta-luvas, a partida aí é por botão. Então, vamos sair para a gente finalizar o vídeo aqui e contar para vocês que, pessoal, por enquanto, né, enquanto eu gravo esse vídeo, eu ainda não tenho os valores do Fiat Pulse 2022, né? A minha aposta é que essa versão chegue entre 115 e, no máximo, 120 mil reais. Quero que seja 115, né, afinal, os valores agora estão aí na descrição do vídeo para vocês conferirem realmente quanto custa o Fiat Pulse. E, em breve, a gente vai fazer um teste instrumentado com o carro e contar aí para vocês como que é o comportamento dinâmico do carro. Lembrando também, pessoal, que nós também vamos fazer um teste futuramente com a versão 1.3 CVT e a 1.3 manual de entrada, certo? Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.